Olá pessoal, prazer. Meu nome é Janto André de Garcia, eu sou um egresso do curso de redes de computadores e eu vim aqui falar um pouco mais sobre o curso. Então o que é o curso? É um curso de caráter tecnológico que tem como objetivo formar profissionais que vão atuar na construção e reconstrução do conhecimento no domínio de redes de comunicação de dados. O que é que se faz no curso? A gente estuda e aplica diversos conhecimentos da área de computação, especialmente redes de computadores. Para mim foi muito gratificante ser acadêmico do curso. Durante a graduação eu adquiri conhecimentos na parte de implementação de redes de computadores, conhecimentos teóricos de comunicação de dados e programação, que foram muito benéficos. As atividades que eu desenvolvia normalmente, pela manhã eu assistia às aulas e à tarde eu participava do projeto de pesquisa. Hoje eu trabalho como desenvolvedor de software numa empresa que emite certificados digitais, é uma autoridade certificadora de nível 2 e grande parte dos conhecimentos que eu aplico no meu dia a dia são oriundos do curso de redes de computadores. O curso tem essa peculiaridade, ele te oferece a possibilidade de você seguir início de mercados diferentes. Então se você se interessou pelas disciplinas do curso e tem interesse pelo curso, vá em frente que será uma boa escolha. Abraço! Abraço!